Beleza pura, forte abraço pra você, André. Técnico Tite teve uma baixa na seleção brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai. O lateral direito Daniel Alves, machucado, com problemas no joelho, foi desconvocado hoje pela manhã. Ele não se apresenta ao técnico Tite, que acabou relacionando o lateral direito Emerson, que na última temporada defendeu o Real Betis. Emerson estava convocado pra seleção olímpica, que vai disputar duas partidas amistosas no mês de junho. Portanto, Emerson sai da olímpica e vai pra principal, se apresenta nesta quinta-feira ao técnico Tite, na Granja Comari. Aliás, a nossa reportagem também vai estar em Teresópolis a partir desta quinta-feira. André.